Olá noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Mercedes receberá uma apunhalada nas costas. O golpe final será dado por Figueirinha. Mercedes passou toda a trama usando de seu poder aquisitivo para cometer todo tipo de delito. Antes de continuarmos, por favor, deixe um gostei nesse vídeo. Fazendo isso, o YouTube lhe notificará sempre que houver um conteúdo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Um dos piores crimes da empresária foi ter pago o laboratório para forjar um exame de sangue que incriminou João. E o filho de Janaína acabou passando três anos na prisão. Não fosse a intervenção de Mercedes, quem teria ficado preso seria Quinzinho. Agora, na reta final, após levar um golpe de Galdino, a Megera ficará sabendo que o filho confessou participação na morte da Vigilha. Quinzão e Mercedes estarão combinando de nunca contarem sobre as provas forjadas, quando Figueirinha dará o bote. O Falastrão ouvirá a conversa e dará o golpe final. Eu vou abrir a boca, Mercedes. Vou jogar a porcaria toda no ventilador. Mercedes duvida que ele tenha coragem de fazer isso. Anos em que fui explorado que dei meu sangue. Você foi muito bem pago. Pois eu acho que mereço mais. Figueirinha dirá que para ficar em silêncio exige a cobertura e metade do Prince Palace em seu nome. Sedete não reage bem. Isso é ridículo. É tudo o que restou do nosso patrimônio. Se eu tiver que passar alguns anos preso, eu tiro de letra. Sou casca grossa. Agora imagina o rei e a rainha da noite que tinha enfiados numa penitenciária? Acho que vocês não iam suportar. A mãe de Gisela acabará aceitando. No final, a ex-milionária ficará sem ter onde morar. Terminará pagando aluguel pobre com Quinzão no conjunto habitacional. Pessoal, com quem vocês acham que Mercedes devia ficar no final? Galdino, Quinzão ou sozinho? Conta pra mim nos comentários. E para saber mais sobre sua novela, clique no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E aí